Pedra Lazulita A Lazulita tem grandes efeitos calmantes sobre a mente e ajuda o nosso corpo a expelir toxinas e energias negativas. Ela auxilia na melhora energética do sistema imunológico e linfático. Ajuda também na purificação do sangue e a reduzir dores de cabeça. Ela é uma pedra que estimula a organizarmos a nossa vida, clareando os nossos pensamentos e ajudando a melhor entender os nossos papéis neste mundo. No mental, ela atua desbloqueando as energias criativas, melhorando a nossa capacidade de comunicação e a nossa inspiração. Espiritualmente, se colocada no chacra frontal, a Lazulita cria uma sensação serena que nos faz sentir parte da divindade e que aumenta muito a nossa autoconfiança. Efeitos terapêuticos Chacra, quinto laríngeo Saúde, sistema linfático Indicações, dores de cabeça Usos e aplicações Profissão, comunicadores, escritores, inventores, músicos e artistas Signo, touro, aquário e sagitário Energia, autoconfiança Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.